Fala nação rubro-negra! Começando mais um giro de informações do nosso Mengão por aqui. Então já deixa teu like que é para fortalecer o nosso mais querido. O Manchester City fez uma nova oferta verbal de 88 milhões de libras pelo meio-campista Lucas Paquetá. O Weston recusou novamente a proposta e está buscando um valor ainda maior. E tem atualização no mercado da bola do Flamengo? O Flamengo, sempre ativo no mercado de transferências, pode estar considerando uma nova adição ao seu elenco. Trata-se de Paulinho, jogador brasileiro que atualmente defende o Atlético Mineiro. As especulações sobre uma possível contratação do atacante têm ganhado força nos bastidores do futebol nacional. Paulinho é um atleta de destaque que atua como ponta e tem chamado a atenção devido às suas performances pelo Atlético Mineiro. O jogador que está emprestado pelo Bayern Leverkusen tem demonstrado grande habilidade no drible, velocidade e capacidade de finalização, tornando um candidato interessante para reforçar o ataque do Mengão. A possibilidade de Paulinho vestir a camisa rubro-negra tem gerado discussões entre os torcedores e especialistas em futebol. Sua experiência no cenário internacional e sua habilidade em atuar pelos lados do campo poderiam agregar profundidade ao elenco flamenguista, que busca manter sua competitividade em diversas frentes. A diretoria do Flamengo tem histórico de investimentos assertivos e contratações que causam impacto. A eventual chegada de Paulinho poderia ser mais um passo nessa direção, fortalecendo ainda mais o plantel e aumentando as opções táticas para o treinador. Enquanto as negociações e rumores circulam, a torcida do Flamengo aguarda com expectativa por mais informações sobre a possível contratação de Paulinho. A decisão de trazer o jogador para o clube carioca dependerá de diversos fatores, incluindo acordos entre clubes e estratégias esportivas. E aí nação rubro-negra, o que acha de Paulinho? Deixe sua opinião nos comentários e também já deixe aí que ele vai Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus